O gato de bacon, que, típicamente, eu só coloco com o gato e tudo sobre o peixe, mais, 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 e depois um pouco do gato. Se inscrever, ative as notificações e também deixe mais sugestões lá no nosso Instagram para mais vídeos como esse. E agora vamos para a reação. Hi there, I'm Paul from Norway, and today we're going to make Norwegian classic lutefisk. Lutefisk is a traditional Norwegian fish, typically a dried codfish that has been re-soaked in water and cured in lye. In Norway, we eat lutefisk mostly before and during Christmas. You can find it in any supermarket, but it comes in different qualities at different prices. Today, I'll prepare it baked in the oven, like many Norwegians do, and I'm going to serve it with some of the most common sides, which, to be honest, are as important as the fish itself. Ele disse que encontra com diferentes qualidades e preços. Você acha que é parecido com o que a gente tem aqui, que, por exemplo, é peixe tipo bacalhau? Ou você acha que não é isso? Realmente, eu não faço ideia. É muito difícil saber esse tipo de informação, porque aqui qualquer tipo de bacalhau é caro. A gente tem uns preços que são menos caros e outros mais caros, mas todos são muito caros e aqui dificilmente a gente consegue comprar esse tipo de peixe. Não sei qual seria, de fato, a diferença lá, realmente. Se alguém souber e puder tirar essa dúvida, deixe aqui nos comentários. This is a beautiful piece of lutefisk. The texture is a bit firm. It's the loin of a codfish. It smells like fish, for sure. This is going to be a delicious piece of lutefisk. So I start by cutting the lutefisk into pieces. You don't want pieces to be too big. Just the perfect size. So I cut up the lutefisk, I put a grill over a bowl here, and I place the pieces of lutefisk with the skin side down onto the grill. Now the key to getting a good texture on the lutefisk is to add the right amount of salt. So for one kilo of lutefisk, I add about a tablespoon of salt, maybe a little bit more. This will draw the liquid out of the lutefisk, and it will run off into the bowl. So the side dishes that are served with the lutefisk are extremely important to Norwegians. And there's especially one side dish which you will always find, and that is bacon and bacon fat, which you're going to pour over the lutefisk. In Norway, you can get diced bacon in the supermarket during Christmas, made exactly for this purpose. Try not to cook it on too high heat, you want the fat to really come out of the bacon. If there's not enough fat, you can also add some butter. And always some mushy peas. Add it to a pot, add a little bit of vegetable stock, a dab of butter, some salt, some pepper, and some water. Hello! And... Do it, do it, do it! Bushup peas is actually really good. Mmm. The last thing you need to cook is boiled potatoes. I like to peel them, because I think they look nicer on the plate then. Another nice addition to the lutefisk meal is some grated brown cheese, which is an iconic Norwegian cheese. Mmm. Brown cheese. Also, some strong mustard pairs well with the lutefisk. Mas é incrível! Olha essa receita! Veja quantas coisas diferentes ele tá colocando tudo no mesmo prato. Meu Deus! Eu confesso que... Eu tô achando tudo muito gostoso. Tudo que ele tá fazendo aqui é muito gostoso. E ele tá... Ele fez uma forma... É uma pasta com a ervilha. É uma coisa que eu nunca vi sendo feita em nosso país. E parece ser muito gostoso. Ele botou manteiga. Eu nunca pensei em colocar manteiga na ervilha. Caramba! Incrível! E a última coisa é um lefse, que é um muito tradicional noruegian Christmas food. E isso é um poteiro-based tortilha. Eu vou pegar um pouco de lefse. Eu vou pegar eles em half. E vou pegar eles em um. E vou colocar eles em um bom pão. E vou pegar eles em um poteiro-based tortilha. Eu não compreendi muito bem em relação a essa quantidade do sal influenciar na textura. Será que o tá na geladeira é seca a carne? Eu entendi que ele coloca na geladeira pra escorrer a água. Não, sim. Mas o que eu tô falando em relação a... Nesse período que a água escorre, a quantidade de sal influencia na textura da carne? Será? Nesse período que a água escorre, a água escorre, a água escorre e a água escorre. Nesse período que a água escorre, a água escorre, a água escorre, a água escorre e a água escorre. E assim eu vou colocar a água escorre. E a água escorre. E a água escorre. E a água escorre. Agora eu vou colocar a água escorre. o lutefisk. Alright, eu vou colocar isso no oven por 35 minutos com 225 celsius Então o lutefisk está no oven por 40 minutos Just enough tempo para fazer e aproveitar Noruegian wafles Noruegian wafles com cheese, sour cream e strawberry jam. Se você quiser fazer seu próprio wafles, veja o link no final deste episódio Isso aqui no nosso país não é uma coisa muito popular não Mas eu fiquei com muita curiosidade Sim, o que tem em nosso país é vendido o wafer em nosso país Acredito que vai no forno mas como você falou, não é algo muito popular. Eu mesmo não conheço ninguém que compre isso pra comer Oh, yeah! Isso parece perfeito! Perfeito! Então eu vou começar a colocar o o lutefisk e todos os lados na mesa Eu recomendo ter um pouco de uma mesa quente, porque o lutefisk vai secar muito rápido Começa com um pedaço de lutefisk dois pedaços, na verdade Típicamente quando você come lutefisk em um restaurante ou em uma casa Você vai sempre ter dois Então não se preocupe se você não tiveram o suficiente na primeira vez Então, uns potatoes Mujipis Mustard Brown cheese Gratado Wow! A peça de lefse E aí 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 E é isso, está listo para comer. E o meu alimento está pronto e foi feito, e foi só que eu estava esperado. Eu estou muito ansioso para tomar um bote aqui. Eu também tenho um aquavite, um noruegian liqueur. Eu tenho um forte fracasso ale, que funciona bem com esse alimento. Muito obrigado por assistir o episódio. Um especial obrigado a todos meus patreons por seu apoio. E eu vejo vocês novamente. Skol! A gente precisa provar esse prato. Meu Deus, tinha coisas ali que eu nunca pensei em colocar no mesmo prato. E é incrível, isso parece extremamente saboroso. Sem dúvidas, muito saboroso. Deu para perceber aqui que é feito de uma maneira um pouco diferente do que a gente costuma fazer os pratos em nosso país. Mas o resultado foi incrível. O bacon que foi adicionado ali, uau! Nós adoramos bacon. Deve ter ficado sensacional. Eu não esperava que eu fosse terminar esse vídeo novamente com fome. Eu nunca pensei em colocar bacon com peixe e ervilha e colocar manteiga na ervilha. Realmente, isso é uma coisa que eu nunca pensei. E agora eu preciso experimentar isso. Incrível, maravilhoso. Sem dúvidas, incrível. Ficou um prato perfeito. E nós precisamos ir na Noruega para fazer tantas coisas, mas precisamos também experimentar um prato maravilhoso como esse. Uau! Sem dúvidas, mas essa foi a reação desse vídeo. Então, se você gostou, aproveita para se inscrever, ative as notificações e também deixe mais sugestões lá no nosso Instagram para mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E a gente se vê na próxima reação. Tchau! Tchau!